Tiro de meta, a bola espirra no zagueiro do Grêmio e Sabará invade na saúde para tocar com o Classe. Caxias 1, Grêmio 0. O Grêmio não se abate no corde do goleiro do Caxias, sai bonito, mas a bola cai na veia do pé direito de Raul. O beck ainda dá uma de goleiro, mas é Grêmio 1, Caxias 1, olha aí. O gol deu grana e aumentou a garra do Grêmio, Bonamigo invade, leva o Rapa, pênalti. Baldo é quem bate com calma e classe, Grêmio 2, Caxias 1. E tome, bola em alta velocidade, Sabé já come 1, come 2 e dá de trivela, Bonamigo arma à direita e dispara. Um belo gol, Grêmio 3, Caxias 1. E agora uma trita dela, Bonamigo arma o lance, lança Sabé já e parque, Sabé já, muy amigo. Trama com Baldo e deixa para Bonamigo, outra vez um golaço. Grêmio 4, Caxias 1 e nada mais. Decisão do terceiro turno do campeonato. Crêmio 4, Caxias 1 e nada mais. O que é isso?